Bom, a Amandinha e eu, a gente vem aqui para falar um pouco sobre a nossa expansão global. A CIT é uma empresa, eu costumo dizer que ela é positivamente incomodada, porque ela está sempre se desafiando, buscando melhorar, buscando inovar, buscando crescer, buscando se expandir. E aí, atrelado a isso, a gente vai falar também um pouquinho sobre a expansão pessoal. Se você tem desejo, se vocês têm desejo de mudar sua carreira, ir para outro país, fazer uma expansão, um pulo, dar um salto daqui para outro lugar, a gente vai dar algumas dicas sobre isso, tá bom? Então, falando um pouquinho aqui sobre nós duas, meu nome é Lilian, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, uso óculos e estou num ambiente onde eu tenho um relógio e dois quadros atrás de mim. Eu sou mãe da menina, que é essa chihuahua linda de 15 anos, eu falo que ela está adorando esse negócio de pandemia, porque antes eu saía de casa, agora não, eu estou o dia inteiro aqui e ela fica o dia inteiro sentada do meu lado, feliz da vida, porque não está sozinha, né? Eu venho de uma carreira formada em logística internacional, então eu sempre trabalhei em provedores de logística globais, e ali eu comecei a ter contato com outras culturas, com outras línguas, e comecei a me apaixonar por estudar outras línguas. Então, ali eu precisava usar o meu trabalho em inglês, às vezes o espanhol, e às vezes até dava uma arranhadinha no alemão. Hoje eu não falo mais nada de alemão, porque eu não pratico, mas é linda a língua. E aí, ali foi crescendo um desejo muito grande de fazer uma transição de carreira, de ir para a área de RH, para lidar com pessoas, lidar com aprender, trocar com pessoas. E aí eu fiz essa transição, e hoje eu estou aqui na CIT, estou fazendo três anos de CIT, já vivi diferentes experiências, adoro todas as experiências que eu vivi, e estou vivendo, e estou começando uma nova aqui. Eu sou gerente aqui da área de RH, e eu estou, junto com a Mandinha, trabalhando em um novo projeto, junto com o Vini Lucas, para quem assistiu hoje de manhã, ele fez uma apresentação junto com o Ivan, uma delícia de apresentação. E a gente está começando um projeto de expansão global, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Aqui eu estou compartilhando o meu LinkedIn e o meu Instagram, se vocês quiserem entrar em contato comigo, então, fiquem à vontade, vai ser um prazer. Vou aproveitar, vou me apresentar também, é um prazer enorme estar aqui, com a Li, dividindo essa apresentação. Eu sou a Amanda, do time de Talent Attracting, aqui da CIT. Me descrevendo um pouquinho, eu sou uma mulher branca, com cabelos escuros, eles estão soltos, estão um pouquinho abaixo da altura do ombro. Eu estou vestida com uma camiseta cinza, e no fundo da minha tela tem um sofá, uma flor. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou a mames do Gabriel. Eu também sou a mame de duas pequenas peludas, mas não cabia todo mundo na foto, né? Que são a Lolo e a Mel, que estão morrendo de saudade já, porque elas estão na casa da avó. Sou casada com o Rafa, que também é da área de TI, e que eu aprendo muito, né? Apesar de já estar trabalhando com recrutamento de TI já tem um tempinho. Eu trabalho na CIT já tem um ano e meio, sempre fui muito apaixonada pela CIT, e estou muito feliz de estar aqui, né? E hoje eu estou com a Lina nesse desafio de trabalhar no time de recrutamento global. E a minha carreira, ela nem sempre foi em RH, né? Mas ela sempre foi com empresas de pessoas de outros países. Desde a minha primeira oportunidade, eu trabalhei com pessoas de culturas diferentes. E eu sempre curti muito esse movimento de conhecer culturas diferentes, conhecer pessoas com histórias diferentes, completamente diferentes das minhas. E esse desafio hoje de levar o nome da CIT para fora, e ir conhecendo outras culturas que a CIT ainda não está presente, para mim tem sido brilhante, muito rico. E eu estou muito feliz por esse momento. E a gente ainda vai aprender muito com tudo isso, né, Mandinha? Nossa, a gente só está começando esse desafio. E o aprendizado já foi enorme, né? E a gente fica empolgada. Cada coisa nova que a gente faz, cada passo novo que a gente dá, nossa, é uma empolgação deliciosa, muito bom. Falando um pouquinho sobre a CIT, não vou repetir muito do que já foi falado antes, mas a CIT é uma empresa que existe há 26 anos, ela nasceu em 1995 com três amigos da Unicamp, eles faziam computação na Unicamp, e começou com os três, hoje nós somos mais de 4 mil pessoas, não só aqui no Brasil, como em vários outros países do mundo. Para vocês terem uma ideia, olha, em menos de 10 anos depois que a gente nasceu, a gente já foi para os Estados Unidos e foi abrindo outros países. No meio da pandemia, o ano passado, a gente iniciou outros três países, Portugal, Canadá e Austrália. Ou seja, a gente aproveita os desejos de melhorias em tecnologia e continua crescendo, né? Então, hoje, a gente fala muito de transformar a vida das pessoas, de fazer melhor o amanhã. Hoje, o nosso trabalho é muito focado em make that tomorrow. Então, vamos fazer melhor o amanhã, não só dos nossos clientes, quanto das pessoas que trabalham nos nossos clientes e quanto os usuários de quem usa os serviços dos nossos clientes, né? Então, é uma constante transformação nos nossos produtos, das nossas intenções, isso é muito bom. A gente vê uma empresa que está em constante movimentação. E é justamente nessa movimentação que a gente fala da nossa expansão global. Hoje, a gente está nesses países, mostrando um pouquinho aqui em vermelho os países onde a gente está, e a gente vai crescer para vários outros países. A gente quer encher esse mapa aqui de outros pontinhos em vermelho. E um dos motivos pelos quais a gente está fazendo essa expansão é porque hoje a gente vê que o mercado de tecnologia, ele não para de crescer. E cada vez mais as empresas estão contratando, estão investindo, estão capacitando as pessoas. Aqui, a gente, por exemplo, a gente antes focava nas três bases que a gente tem aqui, Campinas, Belo Horizonte e São Paulo. Hoje, a gente já contratou pessoas de 23 estados do país. A gente não tem mais a dificuldade de ter pessoas que estão fora da nossa região trabalhando com a gente, porque não tem mais barreira, não tem mais limite. E muitas empresas lá fora estão enxergando a mesma coisa. Então, hoje a gente vê uma demanda muito crescente de contratações de empresas de outros países contratando pessoas brasileiras. E não necessariamente essas pessoas precisam mudar de país nesse momento. Elas estão trabalhando home office. Porque a gente está trabalhando remoto, todo mundo, e está funcionando. Então, a gente tem visto essa demanda muito crescente. E isso tem trazido dores para a gente, né? A gente vai contratar só aqui? Não, vamos começar a contratar também em outros países. Aprender com outras culturas, trocar experiências com pessoas que estão em outros países. Hoje, o Ivan estava comentando no papo que ele fez hoje de manhã junto com o Vini, que no Brasil a gente já está com quase 300 mil pessoas em déficit de contratação no mundo de tecnologia. Ou seja, a gente está com uma demanda muito maior do que a gente tem de oferta de pessoas. Isso só vai crescer, porque a tecnologia está em todas as áreas. Isso é muito bom. Então, aqui, falando um pouquinho, a gente vai crescer, a gente vai investir em outros países, a gente quer aprender com outras culturas, e aí, levando para a nossa vida pessoal. Se eu quero também crescer, por que não procurar oportunidades que venham de outros lugares, de outros países? Aprender com outras culturas, aprender com outras pessoas, com outros perfis de empresas. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar também. A gente vai trazer dicas de como a gente pode se preparar para buscar essa carreira lá fora. Né, Amandinha? Exato. Eu brinco com a Licka, eu não vejo a hora de ver esse mapinha todo pintadinho aí, com esse trabalho que a gente está fazendo. E, de fato, o inglês é uma dor. Hoje a gente tem, comenta a escassez de profissionais, e quando a gente fala do quesito de dores, o inglês é um ponto. E eu não poderia deixar de falar em dicas para as pessoas que querem acompanhar esse movimento sem comentar sobre o domínio de outros idiomas. O inglês é o primeiro deles, e que a gente tem times sendo formados por pessoas de diferentes países, então não dá para a gente aprender todas as línguas, todos os idiomas. Hoje o inglês é a língua universal, no passado foi francês, não duvido nada que no futuro a gente tenha outro idioma, como o mandarim sendo universal, não sei. Mas hoje é o inglês, então, mesmo em experiências que a gente vai ter contato com países da América Latina, por exemplo, que tem o espanhol, que é uma língua irmã nossa, a experiência mostra que quando a coisa aperta é o inglês que vem, que é o idioma comum ali, né. Então, uma dica que eu, assim, a primeira dica que eu comento, assim, com quem quer se aventurar e tem esse desejo de expandir a carreira de forma global, é que invista, né, seu tempo em aprender pelo menos o inglês, né, e depois ressaltar outros idiomas, né. E hoje, assim, tá muito tranquilo pra esse aprendizado acontecer, óbvio que todo mundo tem aí um grau de dificuldade, né, enfim, a gente sente que é uma dor, mas hoje em dia a gente tem vários recursos que ajudam a gente a aprender o idioma. Então, tem aplicativo, tem música, que hoje a gente tá escutando música no Spotify, a gente já consegue acompanhar a letra, filmes com legendas diversas, não só no inglês, enfim. E aqui na CIT a gente vê umas iniciativas muito bacanas, eu conheço algumas, mais de um grupo voltado pra falar inglês. Então, tem grupos que são focados em amenidades em inglês, que se reúnem já pra destravar o idioma e falam de assuntos aleatórios, e tem iniciativas que as pessoas acertam um horário só pra falar o inglês, né, o chamado English Zone, English Time Zone. E outro idioma não é permitido, justamente com o intuito das pessoas deixarem o inglês de forma mais tranquila, né. Então, uma dica que eu dou é que a pessoa não sinta medo de falar e que aproveite todas as oportunidades que aparecerem de falar, pra que a coisa fique natural. E outra coisa que eu falo também é que é uma coisa muito, que eu tive por muito tempo, apesar de falar bastante, mas eu queria muito o inglês perfeito, né, e a gente não pode esperar ter o inglês perfeito pra se aventurar nas oportunidades, né. O aprendizado, ele acontece conforme você vai passando pelos desafios, então é importante você aproveitar toda a oportunidade que vai aparecer pra ir melhorando o seu inglês. Não tem problema você errar no começo. À medida que a senioridade vai aumentando, as responsabilidades vão aumentando, o nível de contato vai aumentando. Eita, travou. Mas enquanto ela não volta... Amandinha, travou, agora você voltou. Ai, eu travei em que horário? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho? Bom, mas é isso, eu acho que o importante é que as pessoas não tenham medo de dar esse primeiro passo, não, com o inglês, de aproveitar, mesmo que a pessoa sinta que não está pronta. Porque é muito importante esse primeiro passo pra pessoa ir acostumando ao falar e ver que não é um bicho de sete cabeças, não. Que dá certo, sim. Eu lembro lá na logística, a primeira vez que eu tive que fazer uma ligação pra outro país, nossa, eu tava morrendo de medo. Eu falava, tenho mesmo? Preciso mesmo fazer? E eu precisava. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Então, respirei fundo e liguei. Gente, na hora que acabou, eu falei assim, gente, eu consegui. E foi tão bom, assim, acho que a primeira vez que a gente se desafia, dá um alívio quando a gente vê que a gente consegue. Eu não sei se meu inglês, naquele momento, foi perfeito. Mas eu consegui me comunicar, consegui entender o que a pessoa tava falando e foi ótimo. E é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai arriscando, né? E a gente colocou a apresentação aqui e a gente tá falando em português, mas todos os escritos estão em inglês. E não é à toa, né? Justamente pra gente começar aqui a usar, né? O inglês e trazer o que a gente tá falando e conectar com esse assunto que a gente tá trazendo hoje. E hoje, eu acho também, Li, que a gente tá tão acostumada a consumir conteúdos em inglês que algumas coisas ficam naturais, né? Então, o fato de estar em inglês a apresentação, talvez alguns não tenham percebido, né? Que a gente tá falando em português e a apresentação tá em inglês. Porque já é natural, né? Principalmente pra quem é nativo digital, então é mais fácil ainda. Conheço pessoas que falam inglês você nunca ter pisado em uma escola, só com o estímulo que teve, com internet, videogame, né? Muito interessante. E você comentou da primeira vez que você teve contato com o Edir, eu me lembrei do meu, né? Que quando eu tava com... Eu fazia o curso, ainda não trabalhava, e eu tive contato com uma pessoa em uma loja, né? Então, eu não tava preparada pra aquele contato, né? Mas a pessoa tava com dificuldade e pediu ajuda. E eu ajudei, né? Com o conhecimento que eu tinha, também não faço ideia se eu falei certo, se eu falei errado, mas aconteceu. E aí depois caiu a ficha. Eu falei assim, gente, eu falei. E eu não tinha tido nenhuma oportunidade de testar antes. E foi maravilhoso, né? Então, eu não tive essa apreensão do primeiro, nossa, preciso fazer essa ligação, né? Foi uma situação, né? Do dia a dia, mas ali foi um estalo. Nossa, consigo, né? Vai dar certo, né? Se tava tudo certo, gente? Acredito que não, né? Óbvio que não. Mas já foi, né? Deu certo. Deu certo. Bom, trazendo um pouquinho aqui, então, mais dicas pra vocês, né? Primeiro, a gente falou do inglês, que isso é fundamental, né? Vocês praticarem a língua, terem a programação também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o inglês é a base. E aí, um outro ponto. Empresa, né? De repente, a oportunidade, gente, tá na nossa casa. E a gente nunca foi atrás disso, nunca prestou atenção. Então, olhem a empresa que você trabalha. É uma empresa internacional? Ela está em outros países? Ela tem uma política de fazer intercâmbio entre profissionais, entre os países. Isso é muito legal checar, porque, às vezes, a gente já tem tudo dentro de casa e nunca prestou atenção nisso. E é muito importante, dentro de casa, eu dizer as minhas intenções. Porque, assim, a gente está com aquele burburinho, quero mudar, quero fazer alguma coisa, né? Quero fazer, dar um pulo na minha carreira. Mas se eu não externalizar isso, quem é que vai ficar sabendo? Vai ficar só comigo. Daí, o trabalho para eu conquistar isso pode ser muito maior. Ao passo que, se eu falo para a minha liderança, ou se eu conquisto parceiros que podem me ajudar nisso, nossa, vai ser muito melhor. Porque as minhas lideranças acompanham a minha carreira. E eles podem me ajudar a dar os próximos passos, a me organizar, a buscar o que eu estou querendo. Então, é muito importante, primeiro, olhem dentro de casa. Existe essa possibilidade? De repente, eu posso formar a minha carreira para que um dia eu saia. Isso não precisa ser agora. Eu não preciso procurar uma oportunidade que esteja acontecendo agora. Eu posso me preparar dentro da empresa. A empresa já sabe a minha intenção. E aí, com isso, eu faço esse plano de mudar. Então, é muito importante. A empresa que vocês estão, ela oferece esse tipo de oportunidade? Se sim, aproveitem. Tentem construir um plano dentro da própria empresa. Eu acho que um ponto também interessante, Li, é que às vezes a gente não comenta e o objetivo, a gente não sabe de todos os objetivos da empresa. E a empresa, o seu objetivo pode casar com o objetivo da empresa, mas se você não externaliza, não tem como as pessoas saberem, né? Exatamente. A questão do se preparar, falando um pouquinho sobre a área técnica, né? Que eu acho que o evento ele é voltado bastante para a área técnica, é importante que a pessoa não simplesmente tope um desafio em outro país por topar, mas ter uma boa bagagem que te dê segurança e que te dê condições de disputar boas oportunidades, concorrer a boas oportunidades lá fora, é interessante. Então, dominar, para quem aí é um desenvolvedor ou desenvolvedora, dominar uma linguagem de programação, um framework, pelo menos uma linguagem, um framework, estar atento às linguagens que são tendência para o futuro, para o mercado, começar a se preparar, começar a aprender aquela linguagem ou tecnologia, é muito importante. Para quem é da área de desenvolvimento, é muito comum o compartilhamento nas redes, nos repositórios, GitHub, GitLab, GitBucket, né? Tanto para compartilhar trabalho, quanto para também colaborar com a comunidade. Isso é muito rico, né? Essa é uma das formas que a pessoa pode mostrar seu trabalho, né? Então, eu vejo hoje nos processos seletivos que a gente participa, quando a gente tem o link de repositórios, a gente entra para ver como que a pessoa codifica. A gente não na área de TA, de Talent Attracting, mas o pessoal da área técnica entra e já tem uma ideia de como a pessoa codifica. Isso é muito valioso, muito rico. Então, você ter uma rede muito bem construída, com um trabalho bem legal, compartilhado, e também colaborar com o aprendizado de outras pessoas, ao mesmo tempo que você aprende, que você ensina. Isso é muito bacana. Mas também, para a área de TI, principalmente, né? Não ficar só no GitHub, no GitLab, no GitBucket, também cuidar com o carinho do LinkedIn, da página do LinkedIn, né? E compartilhar esse trabalho que é feito, né? Naquela rede também, no LinkedIn, que hoje tudo acontece por lá, né? E é muito importante ter uma rede muito bem construída, ter seu trabalho sempre se movimentando lá no LinkedIn, para que as pessoas possam saber dos seus desejos e interesses. Lá dá para colocar tudo que você, o que você tem desejo, né? E o que você já está fazendo para alcançar esses desejos. É um ponto que é muito importante na questão do LinkedIn, é não trazer coisas que vocês não têm certeza ou segurança na informação que vocês estão trazendo. Por exemplo, o inglês, né? Às vezes as pessoas colocam assim, ah, inglês fluente ou inglês avançado. E quando a gente vê isso, a gente fala, poxa, a pessoa fala inglês. E aí, quando a gente vai bater um papo com a pessoa, a pessoa fala, ah, eu não me sinto segura ou seguro para falar. Então, quando é assim, coloca intermediário ou avançado na escrita e leitura, intermediário na conversação, deixar o mais claro possível para quando as outras pessoas foram olhar o seu perfil, elas terem a informação mais exata do que, de quais são as suas qualificações. Isso é muito importante num processo em que a gente quer ser visto, né? E quer chamar a atenção das outras pessoas. não só o inglês, né, Li? Isso vale também para as tecnologias que a pessoa está se preparando para trabalhar no futuro, né? Então, mesmo que você não coloque que você sabe aquilo, colocar que você está estudando sobre aquilo é interessante, porque a gente já vê um interesse quando a gente vai buscar a pessoa. Muito bom. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom, Mandinha. E aí, falando das empresas, vamos supor que a empresa que vocês trabalham ela não tem essa possibilidade de fazer um intercâmbio. Ok. Como é que eu vou procurar agora? Não precisa ser tão doido igual o Jim Carrey está fazendo aqui, né? Sair que nem doido, desvairado, procurando um monte de coisa. Mas é muito importante fazer uma lista. Quais seriam as empresas que eu gostaria de trabalhar? E aí, a gente tem dois tipos de empresas. Aquelas que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe que estão globalmente posicionadas, que é o sonho de consumo de todo mundo, que todo mundo fala, que seria muito legal trabalhar. E tem aquelas empresas que não são tão fortes globalmente, mas elas são muito fortes localmente. Então, se eu quero trabalhar, sei lá, na Argentina, na Argentina, qual que é uma empresa de tecnologia que seria legal, que é forte ali, que é local? Então, eu vou pesquisar sobre isso. se eu quero trabalhar na Itália, qual seria o tipo de empresa e quais seriam as empresas que são muito fortes lá? Então, não necessariamente vocês podem ter uma chance numa empresa que seja grande, conhecida globalmente, mas pode ter mais chance numa empresa que é forte localmente e que tem uma política de contratação de pessoas de outros países. E é muito importante também vocês terem conectados e alinhados os seus valores com os valores da empresa. porque uma das coisas que faz com que a gente queira mudar, dar novos passos na nossa carreira é eu estou buscando ser mais feliz. Se a gente não está feliz com o que a gente está fazendo, do que vale, né, o trabalho? Não é só o dinheiro, né, o dinheiro é muito importante, é, não são só as oportunidades, são importantes? São. Mas o quanto eu estou feliz fazendo o que eu faço e onde eu faço. é muito importante vocês estudarem sobre a cultura dessas empresas, sobre os valores, sobre o propósito, a missão, se isso bate com o que vocês pensam também. Porque se não bater, não vale a pena vocês se esforçarem para depois não serem felizes lá dentro. Então, isso é muito importante vocês olharem. O segmento aqui, como esse evento é de tecnologia, então, o segmento que a gente mais fala aqui é o de tecnologia e felizmente é um segmento que só cresce, né, ele não, a gente não vê o caminho inverso, a gente só vê o caminho de cada vez mais a gente ter empresas não só de tecnologia, mas as empresas têm a tecnologia dentro delas. Então, a gente está em todos os lugares, isso é muito, isso é muito legal, né, e aí olhar como essas empresas estão posicionadas, né, então, assim, estudem, e aí façam uma lista, não precisa dar tiro para tudo quanto é lugar. Falar tiro é muito feio, né, não precisa, procurar um monte de empresa, mas selecionem aquelas, foquem, porque quanto mais foco a gente tem, é muito melhor, e olhem as políticas de contratação dessas empresas, né, se elas têm uma política de contratação de pessoas de outros países, seja tanto para mudar de país, quanto hoje para fazer uma contratação em outro país de maneira remota. É isso aí, e seguir essas empresas, né, no LinkedIn, que aos poucos elas vão contando um pouco da sua cultura, das expectativas, é bastante interessante. Verdade, Amandinha, né, como elas se colocam nas redes sociais, né, isso é muito importante também. Exatamente. E falando, ali comentou bastante sobre empresas, né, de conhecer a cultura das empresas e tudo mais, e importante também conhecer a cultura daquele país que você está almejando. Não só num caso de mudança de país, mas também para um caso em que uma pessoa está trabalhando com uma equipe que já é formada com pessoas de outros países, né, mesmo que você esteja aqui, né, que está atuando, vai atuar, né, estudar um pouquinho da cultura, dos hábitos, da economia do país, daquela pessoa, se tem conflito social, sabe, é interessante saber, né, e isso ajuda a entender por que que algumas atitudes são tomadas, por que que algumas escolhas são feitas, né, facilita muito o processo de comunicação. isso vale, assim, se a pessoa tem desejo mesmo de mudar para outro país, né, é válido também listar esses países e fazer um comparativo mesmo, assim como faz o comparativo de, das pessoas, né, fazer um, aliás, das empresas, fazer um comparativo dos países também, né, e como a Li falou, às vezes a nossa felicidade está numa empresa pequena, não precisa ser numa empresa grande, e a mesma coisa vale para o país, né, às vezes a gente, nesses apresados que a gente teve aqui na, no Global, a gente se deparou com um país super pequenininho com uma iniciativa super bacana, que é a Estônia, e eles têm... Eu consigo compartilhar aqui a Mandinha, mas eu consigo abrir ele aqui e compartilhar. Tá, jóia. Aí. Eles têm uma chamada maravilhosa para as pessoas que querem se conectar, é um país super digitalizado, muito voltado para o empreendedorismo, incentivam, e, poxa, Estônia não estava na minha lista, né, ele ainda não estava, então, eu acho muito bacana, assim, a pessoa estar aberta também para outros países que não são os que a gente comumente escuta, né, e fala sobre. essa página aqui da Estônia é muito legal porque é uma página criada, é uma iniciativa criada pelo governo da Estônia para atrair as pessoas para lá, e aí várias empresas entraram nessa empreitada com eles para buscar. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, tem vários perfis de contratação e são várias as empresas que estão ali, então, isso é muito legal, e quem iria pensar na Estônia, né, quando a gente fala, ah, eu quero trabalhar fora, a gente fala, ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos, ah, eu quero trabalhar na Inglaterra, eu quero trabalhar, sei lá, na China, mas quem fala, eu quero trabalhar na Estônia, e de repente, esse é um país que vai te trazer muito aprendizado, que vai ser muito legal, você vai, ali vai ser um passo para você dar para outros grandes passos que você queira dar. Então, não só a Estônia, mas a gente tem outros países que poderiam oferecer a mesma coisa. Isso aí. E aí, nada disso vai acontecer se vocês não desenharem um plano, porque senão fica tudo muito perdido. Por exemplo, se eu quero fazer essa transição, se eu quero me preparar para daqui a dois anos eu ter uma oportunidade fora, quais são os passos que eu quero dar nesses dois anos? Então, é importante construir uma linha do tempo, colocar passo a passo quem são os meus parceiros que vão me ajudar nessa jornada que eu quero construir, quem são as pessoas que vão me dar dicas, que vão me incentivar, que vão me dizer se eu estou indo no caminho certo, se eu não estou indo no caminho certo. Então, é muito importante a gente desenhar. Quando a gente desenha, a gente coloca ali na nossa frente, o nosso plano, a gente foca e consegue seguir. O tempo, gente, ele pode correr a nosso favor, mas ele pode correr contra. Quando a gente vê, se eu pensei em dois anos, eu pisquei o olho, a hora que eu vi já foi um ano e meio. Então, é muito importante a gente delimitar. Quais são os passos que eu quero dar para chegar lá? Nem todos os espaços vão sair bonitinhos. Às vezes, o tamanho do sapato não vai combinar com o tamanho do meu pé. aí eu tenho que trocar de sapato. Então, a gente tem que fazer ajustes nesse planejamento. Isso é muito importante. Mas vale muito a pena. E uma coisa que a gente fala muito quando a gente fala de construir uma jornada é entender que nem tudo que a gente fizer nesse movimento vai dar certo. A gente vai tropeçar, vai cair. E aí, é que a gente testa a nossa resiliência. qual que é o nosso poder da gente se refazer e falar hum, não deu certo aqui. O que que eu posso mudar para não me desviar do meu objetivo, não me desviar do meu sonho. Então, isso é extremamente importante. A gente ter a resiliência para poder putz, deixa eu tirar esse pozinho aqui que ficou em mim na hora que eu caí no chão, me sacudir e continuar fazendo, seguindo a minha trilha. isso é muito importante, né, Amandinha? Você lembrou ali, sabe o que eu vejo muito? Eu vejo muito casos de pessoas que deram certo em outros países e que estão super bem trabalhando, satisfeitos em suas carreiras. E eu vejo também o movimento de pessoas que tiveram uma experiência bacana, mas que o desejo da pessoa era estar aqui e as pessoas estão aqui no Brasil atuando com empresas que trabalham com pessoas de fora, mas estão mais felizes em suas carreiras, porque atendem todas as necessidades, né, da pessoa. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, hoje, isso é muito possível, isso é um impossível para a gente, né, de a gente continuar se for o desejo da pessoa por aqui e ainda assim tendo esse contato global com outras culturas. Então, é muito rico, né. Então, eu acho que a pessoa, ela precisa experimentar se for o desejo, né, mas também saber virar o barquinho, né, se for, se acontecer algo que não foi de contento e tudo bem mudar, não tem problema não, faz parte do aprendizado. A gente treina muito isso aqui na CIT, né, na CIT a gente fala muito dos experimentos e de errar rápido para aprender rápido. Então, não ter medo de errar, né, e só erra quem arrisca, quem vai lá e faz. É isso, a gente pratica muito aqui e vale praticar isso quando a gente quer fazer essa mudança. E aí, como o último momento, né, do nosso papo, né, vamos correr atrás dos sonhos, né, isso é muito importante, vocês estão prontos, quem quiser, né, eu costumo dizer que o primeiro passo para fazer uma mudança é dizer, eu quero. Então, isso já é um primeiro passo para falar, eu vou fazer, se eu quero, eu vou fazer. Então, não tenha medo de fazer, não tenha medo de errar e não tenha medo de arriscar, né, isso é muito importante quando a gente quer dar um novo passo na nossa carreira. Ah, e uma coisa que é muito importante, qualquer passo, não existe idade, não existe limite de idade, existe intenção, existe desejo, vontade de fazer, isso também é muito importante. que o fim do siro, e uma coisa que oahi, o ganho, que orez, que o أو... Legenda Adriana Zanotto